O pessoal tá implorando pra você falar da treta com o Ryan Santos, só que daí, veio uma página aqui, cortes do Ryan, não oficial, que falou, fala do Ryan e a grana que você pediu pra parar de falar mal dele. Eita! O cara falou aqui. Irmão, você pediu dinheiro pra parar de falar de alguém? Irmão, esse é um dos poucos casos da minha vida que chegou no extremo de ter que estar na justiça. É? Primeiro, que contextualiza, quem é esse Ryan? Cara, é um cara que é um desses caras de internet que ensina os outros a ficar ricos, vendendo cursos, ou seja, você me paga e eu fico rico e eu te ensinei com o teu dinheiro. É um caoseiro da porra, eu conheci ele e tal, e conheci, tratei ele muito bem e tal, ele falava pra todo mundo que eu era o ídolo dele, que ele escreveu 10 livros e que a inspiração dele era eu. E deve ser muito difícil pra um cara desse, depois de dizer pros quatro mundos, pros quatro cantos que eu era ídolo dele, ver o ídolo dele e falar assim, não, esse cara é um charlatão, deve doer. Você falou isso? Falei. Falei pra ele, eu falei, eu não concordo com o que você faz. Não, disse o que eu falei, o que você faz não é maneiro. Você tá ludibriando as pessoas com uma coisa que eu não acho maneiro. Eu entendi que você quer criar uma imagem, tudo bem, até aí tudo bem, até te ajudei, né, te dei dica do que eu achava. Agora, eu já acho que você tá passando um pouquinho no ponto, irmão. Ele é tipo coach. É esse cara que eu, isso aí, o que vale é dinheiro. Olha aqui minha esfirra de oitocentos reais, caralho. Você não pode ter, foda-se, eu tenho... Ô, para aí, cara. Para aí, irmão. E dei o toque pra ele. E larguei e falei, ó, não me associa mais a você porque eu não tô curtindo. Ele ficou irritadinho. E quando as pessoas me perguntavam, as pessoas começaram a perguntar pra mim se o que ele vendia era bom ou não. Por quê? Porque eu apareci com ele algumas vezes. Ele foi no meu aniversário. Então, ele parecia meu amigo. Aí eu comecei a dizer, pessoas, não, olha só. Parou. Eu não concordo com isso, eu conheci ele e tal, mas eu não concordo, eu não recomendo, não tem nada a ver com isso. E ele ficou ofendido. Entre outras, ele debochou da morte do meu cachorro. Disse pro milhão de seguidores dele, embora boa parte seja comprado, que eu sofria de depressão. Contou um monte de mentira ao meu respeito. Isso aí deve ser mais uma das coisas que ele inventa. Que ele fala que as pessoas pedem pra ele pra entrevistar. Ele pediu pra caralho pra me entrevistar. Imagina que eu pedia pra alguém. Aí eu fui lá e falei toda a verdade sobre ele. Falei, olha, ele é mentiroso. Ele é um cara mentiroso. Por quê? Por exemplo, eu não disse pra ele na entrevista nada do que ele colocou na manchete. Ele colocou na manchete da entrevista o seguinte. Rica Perrone é o jornalista esportivo mais bem pago da história. Eu não falei isso. Você falou alguma coisa parecida? Eu não falei isso. Só que pra ele se vender, ele precisa estar em contato com o jornalista mais bem pago da história. Ele falou que eu sofri depressão. Ele falou que eu era racista. Ele me acusou de coisas. Ele debochou. Ele falou assim. É porque eu tenho uma Ferrari e o Rica Perrone a única coisa que ele tem é um cachorro. Que inclusive morreu. Pergunta lá pra ele como é que tá o cachorro dele. Olha o nível do cachorro. Eu não sei. Ah, ele não deu. Olha o nível dele. Ele me atribui crimes. Só que assim, eu conheço muita gente que é amigo dele. E essas pessoas que são amigos de infância dele falam pra mim assim. Fala, cara, ele tá um pouco perdido. Ele tá um pouco deslumbrado. Fala, cara, eu não vou processar ele. E eu não processei. Eu não vou processar ele. Se eu processar ele pela acusação de racismo, ele tá fodido. Ele me atribui um crime. Eu posso processar pelas mentiras. Eu posso provar que ele é mentiroso. Todas as pessoas que viram, viram que ele era mentiroso. Ele mentiu na manchete a respeito. Ele mentiu sobre uma doença que eu não tenho. Ele mentiu sobre... Ele mentiu. Há várias vezes eu menti. Então eu tenho todo o direito de falar que ele é mentiroso. Eu tô comprovando que ele é mentiroso. Outro dia me aparece um processo dele contra mim. Eu falei, não é possível. Eu cheguei pra minha advogada e falei, olha, eu fiz tudo o que eu podia pra... Deixa pra lá. Deixa esse maluco pra lá. Agora reage. E qual era o processo? Sobre o quê? Falando que eu tô acusando ele de ser mentiroso e tal e que eu não... Gente, a prova de que ele é mentiroso, ele mesmo tirou do ar o vídeo. Só que milhares de pessoas viram. Sabe quando o nível de megalomania da pessoa chega aqui e ele passa do ponto do perigo? Ele cometeu... Ele não tem noção, esse rapaz. Rayan, deixa eu falar uma coisa pra você. Você não tem noção, cara, da quantidade de pessoas grandes que estão reunidas. Vai te prejudicar agora, irmão. E eu não tô entre elas. Cara, eu posso dizer que há uma semana, né? Teve o mesmo tipo de reação também. Com outra pessoa que estive aqui também. Cara, tem... Que tá processando ele também. Não é? Tem gente... Não, então. Tem gente muito grande... É, sim. Que não está brincando com ele. A ação que está sendo movida contra ele... É, eu tô sabendo. É coisa muito séria. E eu não entrei, Rayan. Porque eu sou amigo do Paulo Vitor, que é seu amigo de infância. Entre outras coisas. Eu não entrei. Falei, não vou entrar. Eu acho que ele tá errado, eu acho que ele tá perdido. E eu não vou entrar. Deixa ele. E falaram que... Qual que foi a acusação? Que você recebeu dinheiro para... Como é que é que inventaram agora? Para parar de falar. É... Você pediu... Ah, dinheiro. Eu ofereci dinheiro pra ele parar de falar mal de mim. Não, não, não. É, fala do Rayan. A grana que você pediu pra parar de falar mal dele, aparentemente. Puta que eu pariu. Amigo, você que estiver aí no chat, você viu isso. Se você tiver esse story ou ele colocando isso, por favor, manda no meu e-mail. Manda pra mim pro direct, que é mais uma coisa que eu vou mostrar aqui. É brincadeira, entendeu? É um cara assim, é um cara que ele... Sabe aquele cara que vai acreditando no mundo que ele vai criando e tal? Então eu fico com um pouco assim que eu falo... Mas ele é o quê? Ele é um influenciador? O que ele fez da vida? Nada. Ele vem do mercado financeiro? É, ele trabalhou em algumas coisas e tal. E ele resolveu que ele ia usar a internet pra vender um barulho. Eu sou um negão pica, bem sucedido e de direita. Falei, legal, cara. É uma coisa que não tem. E até ajudei, apoiei. Falei, maneiro, cara. Vai lá. Só que aí virou uma coisa tipo assim... Quem tem dinheiro é o que vale. Isso aqui é o que vale. Foda-se isso. O que vale pra mim é isso. Falei, negão, segura aí, negão. Segura aí, mano. Tá exagerando. Não, cara, cara. Não, porque eu vou vender o curso. Falei, para com essa porra, cara. Não é maneiro isso aí, cara. Eu não gosto. Afastei. E dali pra frente veio tudo isso que eu te falei. Entendi. Né? Mas assim, note que mais uma vez, num problema que eu tenho com o influenciador desse cara, ele foi no meu cachorro. Ele foi na minha vida pessoal. Ele tentou falar de doença. Que eu não tenho, mas tentou dizer que eu tinha. Foi no meu cachorro. Me atribuiu um crime. Sabe o que eu falei da vida pessoal dele? Nada. Porque você recebeu dinheiro, segundo ele. Eu simplesmente atuei em cima do que eu vivi realmente com ele em cima do assunto. Né? Isso aqui. Ele me usou pra isso, isso, isso. Ele disse isso, isso, isso. Me usou pro aniversário da avó dele lá pra conseguir que o Anderson Leonardo do Molejo fosse lá. Ajudei ele e tal. E ele procura todos os meios desleais de me agredir porque ele não aceita que o ídolo que ele tinha acha que o que ele faz é uma porcaria. O que que eu posso fazer? Eu vou manter a mesma coisa que eu fiz com o Felipe Neto. Não dá nada. Segue aí. Sabe por quê, irmão? Porque a melhor coisa que você pode fazer pra um idiota é dar um microfone pra ele. Ele se enfoca sozinho. Deixa eu falar. Se enfoca sozinho. Não tem nada que ele vai fazer que vai dar certo nesse sentido. Porque ele tem comprovamento. Ele mexeu com a filha menor de idade do Demis DJ. Caramba. O cara deve tanto assim. Tem que ficar quietinho, né? Irmão. É. Pelo amor de Deus. Sai de cena. Deixa de ser trouxa, rapaz. Lembra o que eu falei do Lázaro? Sai de cena. Fica quietinho. A cena é ruim pra você nesse momento. Não. Eu quero... Chama atenção o holopótico. Você vai se suicidar, irmão. Você tem um negocinho aqui que dá pra você manter. É. Não. Vai se suicidar. Tá buscando briga com pessoas que você tá errado. Tá trucando. Você mexeu. Tá trucando com nada na mão. Que você não tem pica pra ganhar. Vai dar merda. Tem dois, três na mão. E eu não sou o cara que tô fazendo isso. Porque eu não processei ele. Mas tem uma galera aí. Eu tô... Grande. Você sabe o tamanho, não sabe? Sim, porra. Eu mandei pro... Esse amigo dele em comum que eu tenho com ele. Olha só o ponto que eu... Eu cheguei pra esse meu amigo. Olhei pra ele e falei assim... Amigo do Rayana. Liga pra ele. Fala com ele. O quê? Manda ele parar, cara. Por quê? Avisa ele que ele vai tomar uma bucha que ele não tá esperando. Tô te avisando pra você avisar ele. Eu não tô na bucha. Eu só tô avisando porque realmente... Não queria que tudo isso acontecesse, entendeu? E eu não tô participando na ação. Falei... Avisa ele lá que vai dar merda, cara. Pra ele parar. E aí sabe qual a resposta que eu recebo dele? Uma ação dele contra mim. Irmão. Tem gente que tem... Tem gente que você tem que dar chance na vida. Tem gente que você tem que olhar e falar... Caralho, irmão. Tem gente que aprende com os erros e tem gente que não aprende, né? Porra, cara. Olha tudo que tu falou. Tudo que você veio. Eu não fiz um A contra você. Eu não fiz. Eu tô tendo a mão. Você me acusou de um crime, cara. Eu não fiz nada. Quer brigar? Vai. Tá bom. Porque o engajamento dele tá na briga com gente relevante, entendeu? É. Mas eu não vou brigar. E se o cara começa com isso... Eu não vou brigar. Não falo mais dele. Não vou brigar. Deixa pra lá. Sabe por quê? Porque quando não compra seguidor, ninguém sabe quem é. Quando não arruma esse tipo de briga, ninguém sabe quem é. Eu vivo disso, né? Só que agora... Vivo da imagem. Ele foi pra justiça, né? Aí tem que ir. Foi ele que foi, né? Não fui eu. Aí você tem que apresentar provas também.